Música Está com um colete explosivo O ideal é que seu primeiro disparo neutralize esse terrorista Esta é uma situação crítica Esta é uma situação crítica Gless utilizam um rifle de precisão curta OTS-03 Equipado com mira e silenciador Que permite ataques contra inimigos a longa e curta distâncias Assim que estiver com o refém As granadas de fumaça darão cobertura Para você se mover por entre os prédios e containers Até o ponto de extração Tá, vamos Então vamos, resgatando o refém com glass Galera, e tá Galera, e eu sou o Sandalha Sejam bem-vindos a Two Players E vai demorar uma semana para carregar Se inscreva no canal Eeeh 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 Caralho, aprovação. Caralho, aprovação. Caralho, aprovação. Caralho, aprovação. Caralho, aprovação. Caralho, aprovação. Caralho. 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 Por quê? Errei o lugar Um 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 Uoooooooh!